Fala galera, nesse vídeo eu vou jogar aqui com o Ângelo, eu peguei ele aqui na trilha estrelar e eu também vou jogar com ele no combate e vou chegar provavelmente no ouro 2 aqui do modo ranqueado, que pra quem não sabe é o novo modo do Brawl Stars que é ranqueado e galera, eu comprei a skin do Fang que eu ganhei no outro vídeo, essa aqui, Fang Polvo joguei bastante com ele, consegui, eu acho que eu lirei outro Brawl, a BB consegui essa skin e a Piper, a Piper, minha Piper tá muito bonita, a Piper rosa, eu vou colocar a Piper normal aqui ó, ó essa Piper, então vamos lá jogar né, pronto, vamos lá, sem enrolação, vamos lá, olha essa tela que bonito, galera, é, ih, só eu que tenho o negócio do Carlos na batalha, agora a fama da cosméticos né, pra você e eu vou morrer pra Piper, vou recuperar a vida, vou morrer pra ninguém não, calma aí, ah, morri pra Mandy, vamos lá, Mandone, Negócio, Brock, Bali, Matafa Shelly, Calma Matei a Shelly Matei o Guilherme 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 A gente não vai jogar só com o Ângelo E a gente também vai jogar com outros Brawlers Tipo com a Bibi e esses Brawlers aí Vamos lá Vou morrer de novo Vou jogar futebol 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 Morri Morri de novo Opa, gol Opa, gol Opa, gol Opa, gol Um episódio mais um gol. Um episódio mais um gol. Bom galera, agora eu vou jogar com a Bibi. Não, acho que vou jogar com a Leloy. Leloy, pronto. Olha galera, pra quem tá se perguntando aí da atualização do Pocket Monster. É, eu... Sim, eu tô fazendo ela. Eu sei que vocês estavam pensando que eu desisti, mas eu não desisti, eu tô fazendo ela. E ela, o jogo vai tá mais... Mais rápido, mais otimizado, vamos dizer. Digamos assim. Vou para a vida. Leloy é bem chato pra outros jogadores, pros inimigos. Só joguei ataque que nem louco. Tô com o Super. Meu Deus, a mãe jogou o Super pra baixo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Uma coisa lá... Já tô com o Super. Gol. Obrigado. Ganhei. Bora. Mende. Mende. Aceita. Mende não foi. Tá bom, né? Noa. Tchau. 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 Opa! 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 Gol! Ah, morri. O tio está gravando? Nada aqui ainda. agora eu vou jogar com... deixa eu ver, vou jogar com Dynamek, muito tempo que eu não jogo, opa, calma aí, vou colocar esse sódio, pronto ah, tem mico no time deles, coisa chata e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu fiz? O que é isso? 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 O que é isso?